Fala galera, vídeo de hoje, review da jaqueta corta-vento da Cycle 7 impermeável e review da segunda pele, uma camisa térmica para você usar embaixo e não sentir frio nenhum pedalando O pessoal da Cycle 7 me mandou essas duas peças para teste Eu usei, já usei algumas vezes, na verdade várias vezes, já lavei, já usei de novo e agora vou contar para vocês as minhas impressões de uso das duas peças Vamos começar primeiro pelo corta-vento Ele está assim porque ele está todo dobrado Dobrado não é nem a palavra certa, ele está todo engrovinhado aqui dentro do bolso do próprio corta-vento e aí é legal porque você coloca na parte de trás da camisa Então, você sai para pedalar Eu saio muitas vezes para pedalar com o corta-vento no bolso da camisa e subo as montanhas vou subindo, suando pra caramba Na volta, você está todo molhado você vai descer para não descer pegando muito frio você se protege e o corta-vento é uma excelente pedida Então, tirou do bolso e está o corta-vento aqui Vou botar um videozinho para vocês verem isso na prática que eu acabei de falar para vocês entenderem como é que é legal isso aqui Música 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 Viu como é que é legal? Funcional, eu aprovei, curti, aprovadaço Pontos altos na minha opinião sobre esse corta-vento Primeiro, ele é impermeável Então, caiu água, não tem problema Porque às vezes acontece que você tem um corta-vento que deixa passar água Ele só corta o vento e não é impermeável Esse aqui não, esse aqui é legal porque ele é impermeável Então, já é um ponto a favor Um outro ponto a favor legal é o seguinte Por ser impermeável, eu achei que ele esquenta um pouquinho mais Mas você não torra Não é aquela coisa que você fica morrendo de calor É só pelo fato mesmo de te aquecer um pouquinho mais Ele tem elástico aqui na manga E na minha opinião, esse elástico aqui está bem acertado Porque não entra ar pela manga quando você está pedalando E aqui embaixo também, o elástico A gola, uma gola um pouquinho mais alta que a gola das camisas Então, fica um pouquinho mais alta aqui protegendo também Achei que fica na medida Aqui atrás, o Cycle 7 Aqui na frente só o símbolo deles E esse grafismo aqui Eu recebi esse aqui, mas eles têm rosa, têm preto e vermelho Muito bacana Usei bastante Botei para lavar, está inteiro Não tem nenhuma observação aqui Não descosturou Não aconteceu nenhum problema com ele Vou continuar usando Porque por mais que o inverno tenha acabado Aqui no Rio, como eu falei para vocês Subiu montanha andando em baixa velocidade Chega em sopado, suado Vai descer, bota o corta-vento para não passar frio Então, está aqui Recomendadíssimo o corta-vento A jaqueta corta-vento impermeável da Cycle 7 Usei para caramba e recomendo para vocês Usei em Itaipava Usei na Serra das Hortências E vamos então falar da segunda pele A camisa térmica da Cycle 7 Que eu também usei lá na Serra das Hortências Também usei em Itaipava E gostei bastante dela Aqui Ela tem por dentro um tecido super confortável É bem liso assim É bem agradável Então você Como é que eu usei? Coloca Coloquei por dentro do bretel Alça para fora do bretel E camisa por cima Lá em Itaipava teve um dia Que eu fiz isso Botei o corta-vento Botei o bretel Com as alças por cima Botei a camisa E botei o corta-vento em cima Claro que no meio do pedal Eu precisei tirar Mas estava frio de manhã cedo Era tipo 6, 6 e meia da manhã Então estava frio O sol não estava nem Não tinha dado as caras ainda Estava atrás da montanha ainda Então estava frio pra caramba Durante o pedal eu tirei o corta-vento Quando comecei a subir a Serra das Hortências E aí fiquei só com a camisa térmica E não torrei Achei agradável Pedalei numa boa A camisa é indicada para Se não me engano Temperaturas entre 7 e 15 graus Então assim Está pedalando Tem aquele vento frio gelado A camisa te salva Você não tem perrengue Eu já soube de gente no sul do país Que às vezes colocava jornal Por dentro da camisa de pedalar Para ajudar a segurar o frio Cara, isso aqui resolve a tua vida Não tem por que fazer isso Eu moro no Rio de Janeiro Então oportunidade de usar Uma camisa térmica como essa É raro É realmente só no inverno Aqui no Rio Nem sei se Acordar bem cedo Talvez eu sentiria essa necessidade de usar E agora em Itaipava no inverno eu usei Usei legal Usei algumas vezes Eu inclusive usei Ela Sem estar pedalando Eu usei também como Embaixo de um casaco Para um evento ao ar livre E não fiquei com frio nenhum Então depois que eu fui pedalar com ela E fiquei bem surpreso Porque ela resiste bem ao vento E se você parar Você também não começa a suar De uma hora para a outra Não é uma Não é uma camisa térmica Para te proteger de zero grau Não, não é É uma camisa térmica viável Para você pedalar com ela Então assim Temperatura ambiente Como eu falei De 7 a 15 graus E o vento na cara Te protege Isso aqui te protege bem Mesma coisa Lavei Para caramba na máquina Não tem uma costura desfeita Perfeito estado Perdi a conta de quantas vezes eu usei Então Outra recomendação Bacana para vocês Camisa térmica Cycle 7 Tem masculino e feminino Vamos lá no site agora Que eu vou mostrar para vocês As informações das duas peças No site deles Para ver o que eles falam Como eles apresentam essas peças E passar detalhes Que talvez eu não tenha passado para vocês Aqui no site da Cycle 7 Olha aí Tem várias fotinhos aqui De frente Meio de ladinho De costas Meio de ladinho Exatamente o que eu mostrei para vocês E aqui Deixa eu descer aqui As cores que eu falei Tem Esse vermelho Mudou Vermelho BMG Tem aqui as medidas Para você depois mede aqui Faz a sua medida referente A circunferência do tórax E então temos apresentado A jaqueta corta-vento Trocando aqui de tela A camisa térmica masculina preta MG MG GG XG Camisa aqui Meio de ladinho E de costas Descendo aqui Terceiro térmico Energy Up De poliéster e elastano Protege contra o vento frio Do vento E o frio moderado Indicado para 7 a 15 graus Olha aí Está vendo Bati o olho Não tinha esquecido Essa informação não Acabamento liso Com um brilho por fora E toque macio Leve e veludado por dentro A veludado por dentro Essa foi a palavra Que me faltou Também a proteção solar FPF 50 Na construção do tecido Que não perde na lavagem E aqui a mesma coisa As medidas Para você Encontrar o seu tamanho Viram as duas peças? Bacana, né? Informação importante Passar para vocês Tamanho Camisa térmica Eu acho legal Usar ela colada Porque a ideia é Manter o seu corpo aquecido No momento que você está Tomando vento Na cara Pedalando Ou então Se você não tiver pedalando Se você estiver Pelo menos Descendo a montanha Então Dica é Camisa Com tamanho colado Então Vai na loja Experimenta o tamanho E usa uma Na minha opinião Justa Que assim Fica mais bacana Te protege mais A mesma coisa Com Eu chamo de corta-vento Eles chamam de jaqueta Corta-vento Vermeável Mesma coisa no corta-vento Na minha opinião Corta-vento também Tem que ficar Num tamanho justo Entretanto Você tem que se ligar Também no seguinte Se você não vai perder Nenhuma mobilidade O corta-vento Pode ser que você precise Deixar um tamanho Um pouquinho Mais Mais frouxinho Do que a camisa térmica Por conta de você Manter Conseguir fazer os movimentos Pedalar Deixar os braços livres Conseguir levantar os braços E tal Mas também Compre um tamanho Que seja um tamanho Que fique justo Por quê? Porque isso dificulta Entrar do ar Eu elogiei aqui O punho Achei que o punho Está na medida legal Para não entrar ar Mas Se você comprar Um tamanho também Grande O corta-vento Fica Não batendo Então Se liga no tamanho Na loja Experimenta um tamanho Que fique justo Para te dar Mas que te dê movimento Mas que também Não fique muito solto Ao ponto de ficar Balançando Igual uma bandeira Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta Curte Compartilha Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Pela audiência